Olá a todos, bom dia, o meu nome é João Mogo, sou trompete solista B da Orquestra Clássica do Sul e professor do Conservatório de Música de Loulé Francisco Rosado e estou aqui hoje a convite do Miguel Faustino, a quem desde já agradeço o convite e queria dar também os parabéns pelo enorme sucesso e a companhia que nos fez a todos com o InMusic ao longo do confinamento e mais recentemente pelo sucesso da série televisiva também do InMusic na RTP2 portanto estou aqui para vos mostrar um pouco daquilo que é o meu aquecimento as minhas rotinas, também diárias, aquilo que podemos apelidar de manutenção, desenvolvimento da técnica portanto dizer o que é sobre o aquecimento, é importante também definir aqui uma barreira entre estes dois conceitos, aquecimento e rotina, técnica de base portanto o aquecimento deve ser algo que nos faça sentir confortável que não seja demasiado pesado nos músculos antes de alguma coisa que a gente tenha para fazer, alguma coisa importante portanto, como um ensaio, um concerto, até mesmo uma aula, um concurso, etc portanto, e a rotina, a técnica de base, a rotina diária portanto, são conceitos de manutenção e desenvolvimento da nossa técnica pessoal portanto, da nossa forma também contudo, as duas coisas estão interligadas eu próprio tenho os meus exercícios de aquecimento que são iguais, portanto, para o aquecimento e para a rotina técnica diária até um determinado ponto e depois, para o aquecimento, que convém aquecer e não derreter vou buscar simplesmente alguns exercícios, algumas tonalidades só para aquecer e para me sentir bem para o desafio que tenho pela frente diário vamos então começar por um exercício que confesso que nem sempre o fiz mas que recentemente, muito devido às crianças e se calhar alguns de vocês vão se identificar portanto, crianças, bebés pequenos que necessitam de ser muito embalados quer para dormir, quer para se acalmarem o que me fizeram começar a experienciar algum desconforto principalmente aqui na zona dos ombros e então, decidi começar a fazer estes alongamentos, este tipo de exercício de manhã e tem provado ser uma mais-valia portanto, estes são alguns dos dias de hoje estes exercícios, não sou grande especialista nem fisioterapeuta mas fui inventando e desenvolvendo alguns exercícios que de alguma forma me ajudem a aquecer aqui esta zona dos ombros e das homoplatas para assim conseguir suportar melhor o peso do trompete estes são alguns exemplos de muitos outros que poderão fazer depois, gosto também de sempre começar o meu dia com exercícios de respiração por considerar que é um dos elementos fundamentais para a prática do trompete e não só dos instrumentos de sopro e porque de certa forma me ajudam também a estabelecer portanto, o relaxamento necessário para aquilo que vou fazer depois durante o dia para todo o tempo que esteja a tocar trompete como tal, gosto sempre de começar por exercícios simples só de inspirar a expirar aproveitando também o momento para ativar aqui alguma circulação sanguínea na zona dos músculos faciais portanto, que nós vamos necessitar para tocar trompete e fazendo só umas vibrações largas para chamar um pouco de sangue aqui a esta zona outro dos exercícios de respiração que gosto de fazer é com recurso ao balão de arte portanto, este acessório que está aqui neste caso, este balão de arte tem 6 litros e gosto também de fazer alguns exercícios de respiração mais uma vez para ativar a respiração e não só a circulação sanguínea de forma geral com recurso ao balão em seguida Passo para a vibração labial. Este tema é um tema que pode ser um tanto ou quanto controverso, visto que há pessoas que gostam e têm proveito de fazer exercícios de vibração labial, outras que não gostam tanto gostam de fazer mais com recurso ao bocal. Eu, no meu caso, acho que situo-me precisamente no meio. Não gosto de exagerar demasiadamente nos exercícios de vibração labial sem recurso ao bocal. Mas gosto de fazer um pouco só para ativar, portanto, também aqui a nossa vibração para perceber de que forma é que o ar vai pôr também os nossos lábios a vibrar. Como tal, para isto faço um exercício muito simples. Não gosto de fazer grandes, portanto, intervalos. Faço sempre à volta do cromatismo ou, no máximo, até uma terceira. E, se possível, sempre com recurso a piano, melhor ainda, porque temos, portanto, a indicação auditiva, temos o suporte auditivo para poder, portanto, estar em conformidade com a afinação. Se não, podemos simplesmente utilizar o trompete para perceber qual a nota onde vamos começar. Gosto sempre de começar, como dizia, por um pequeno exercício de vibração. Não muito longo, uma coisa muito rápida. Só mesmo para ativar. Pode ser ou cromático. E aqui é o que acontece. E por aí fora, sempre de meio e meio tom, até onde se sintam confortáveis. Pode também ser um exercício diatónico, neste caso um exercício estreito do método de Claude Ripaz, de warm-up, de aquecimento, que também é uma coisa muito simples, sempre por grau conjunto, de forma só a sentirmos a ativação da vibração. E por aí fora, também novamente de meio e meio tom, até onde se sintam confortáveis. De seguida, gosto de iniciar a primeira abordagem ao trompete, neste caso só com o bocal. Para isso, mais uma vez, fazer exercícios muito relaxadamente, muito confortavelmente, de forma a iniciarmos o contacto com o instrumento. Para este efeito, gosto de utilizar aqui um exercício que acaba por ser um misto entre Claude Ripaz, exercícios de aquecimento e o James Stamp. E aí O O O O O E por aí fora não vou fazer agora aqui as tonalidades todas correndo o risco do vídeo ficar demasiado longo, mas portanto fazer de meio e meio tom, tal como exemplifiquei agora de início, pela extensão de uma oitava, pelo menos. Concluído o exercício com o bocal, começo então a minha abordagem ao trompete. Eu gosto sempre de fazer, todos os dias, iniciar com pequenos exercícios de bending para me ajudar a focar e encontrar o centro da minha sonoridade, do meu som e das minhas notas. Portanto são exercícios muito simples, de meio tom, com recurso aos pistões, da nota real e depois fazer o bending, ficar com a noção do som da nota que quero e fazer o bending até tentar alcançar esse mesmo som. Gosto sempre de começar pelo registro médio, sol, de forma a fluir o mais naturalmente possível. E aí Gosto sempre de começar pelo registro médio, sol, de forma a fluir o som da nota real e o som da nota real e a graça que eu não sei. O que é bem? Gosto sempre de começar pelo registro médio, sol e o som da nota real e o som da nota real. fazer ainda um segundo exercício, mas desta feita, em vez de uma só nota, fazer duas notas, dois meios tons. O exercício anterior de banding está no método James Stamp Warm-Ups e gostava só também de esclarecer e não será nada mais nada menos do que um recolher de informação e literatura musical que nós vamos pesquisando, com a qual nos vamos cruzando ao longo da vida e uns identificamos mais, outros menos e vamos escolhendo aqueles com que mais nos identificamos para ficarem connosco, aqueles com os quais sentimos melhores resultados para continuar fazendo, portanto, durante a nossa carreira e o resto da vida. Feito o banding, então, gosto sempre de passar para um exercício simples e que é conhecido de todos os trompetistas, que é o Vincent Schickowitz, o Airflow Studies, portanto, começando também no registro médio, em sol, sem subir muito no registro, mas, contudo, eu gosto de fazer o exercício o mais longo possível. Como tal, vão ver algumas adaptações que eu fiz para tornar o exercício o mais longo possível. Para quê? Para sentir uma sensação de relaxamento e a mim, pessoalmente, ajuda-me ao sentir que estou a esvaziar totalmente os pulmões, o ar que está cá dentro. Ajuda-me também a relaxar os músculos. Ajuda-me também a relaxar os músculos. Por aí fora, até chegar ao passo sustenido. Concluído o exercício de Vincent Schickowitz, que nos ajuda, portanto, a estabelecer aqui uma coluna de ar relaxadamente e de uma forma saudável. Gosto de passar para um exercício que já faço há alguns anos e um método com o qual me identifico bastante, que é o James Stamp. Como tal, gosto de fazer o primeiro exercício do James Stamp, primeiro também para ir aos subgraves, que de alguma forma me ajudam também a relaxar um pouco e ao mesmo tempo subir no registro nesta forma de arpejo. Ajuda-me também a relaxar um pouco e ao mesmo tempo. Terminado o exercício de James Stamp, gosto de passar para um exercício mais uma vez do registro todo, tentar subir no registro, mas desta forma cromático. Desta vez um exercício cromático, que também é conhecido de todos os trompetistas, que é o exercício número 1 do Clark. Terminado o exercício de cromatismos do Clark, passo para um último exercício, talvez aquele que eu considero ser o exercício final daquilo que é o meu aquecimento. Daqui para a frente, apenas irei tirar pequenos apontamentos, pequenos exercícios daquilo que é, em larga escala, a rotina, a técnica de base diária. Portanto, este exercício que eu vou fazer é meu, fui eu que o inventei, digamos assim. É um misto de, não tem nada de mais, é um misto de, começa com um Clark, e depois vai para a escala, a escala diatónica, e termina com um arpejo da sétima da dominante, em legato, e depois finalizo com o staccato, para dar início também à ativação da articulação e da língua. Estes três exercícios que eu acabei de fazer, o stamp, o Clark cromático, e este que vou fazer agora, são as três formas que eu gosto de utilizar diariamente para experimentar e experienciar todo o registro do trompeto, tanto desde o Fá sustenido, grave, até ao Dó agudo. E gosto de o fazer, e gosto destes exercícios, e vou alternando a forma como os faço, aliás, perdão, vou alternando a ordem com que os faço, mas gosto dos três, porque são três formas distintas de percorrer o registro, em arpejo, cromaticamente e diatonicamente. Gosto ainda de aproveitar este exercício, para esticar, portanto, estender ao máximo o meu registro, especialmente nos dias em que nos estamos a sentir bem, que sentimos que conseguimos ir com mais conforto lá em cima, sempre que possível até ao Mi bemol agudo. Tal como disse, considero que o meu aquecimento, por assim dizer, termina aqui. A partir daqui, serão apenas alguns apontamentos, daquilo que vou fazer a seguir, como exemplificativo daquilo que é, depois, a minha rotina, de alguns aspectos que eu considero fundamentais a praticar diariamente, como a flexibilidade e o staccato. O staccato, a articulação, e o staccato duplo, e até mesmo o staccato triplo. Então, de seguida, vou passar para os exercícios de flexibilidade. Existem mil e uma maneiras de trabalhar a flexibilidade, mil e um métodos. Eu tento fazer aqueles que me vão melhor, portanto, aqueles com os quais eu consigo garantir conforto. E tento inventar também um bocado eu próprio e os meus próprios exercícios para atingir esse mesmo conforto. A sequência, até terminar a série de harmónicos, portanto, até ao face sustenido. E, de seguida, ainda, como viram, isto é um exercício, um primeiro exercício de flexibilidade, uma abordagem muito simples, só, muito calmamente, tentar subir no registro, através da flexibilidade, e depois fazer uma pequena variação. Após feitas estas variações, portanto, eu tento de ficar um bocadinho a velocidade da flexibilidade, e torná-la, portanto, mais... perceber melhor como é que o ar, a nossa coluna de ar, nos vai ajudar a ser mais flexíveis, portanto, no instrumento. Para tal, gosto de fazer dois exercícios, muito simples, e vão já perceber que com uma velocidade de flexibilidade um bocadinho mais alta. estes dois exercícios de flexibilidade que acabei de fazer, assim termino a minha parte das flexibilidades. já vou aproveitar para dizer que o primeiro foi sugerido pelo primeiro trompeto da BBC em Manchester, que era o Jamie Proffitt, e o segundo foi sugerido numa masterclass com o professor Matias Offs. De seguida, passo para a parte da articulação, e gosto sempre, apesar de tudo, gosto de começar a pensar a minha articulação precisamente no ligado, para não quebrar a coluna de ar e fazer exatamente, emitir exatamente o mesmo ar que o faço no ligado. Este exercício que vou fazer de seguida foi-me sugerido pelo professor Dennis Conner, o primeiro trompete da Real Orquestra Sinfónica de Sevilha, e foi um exercício que eu gostei bastante e que adaptei à minha rotina, como forma de trabalhar a minha articulação, precisamente a partir do legato, ir para o staccato normal, portanto, pensá-lo bem balanceado, quase como se estivéssemos a emitir bolas de ar, mas sem parar a coluna de ar, e depois então o staccato duplo e staccato triplo, da mesma forma. A CIDADE NO BRASIL 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 Para terminar, simplesmente gosto de fazer um exercício de escalas, que penso que também seja conhecido de todos os trompetistas. Este exercício tive a primeira vez o contacto com ele, com o professor Jerem Barawartz, num masterclass, e desde então foi um exercício que gostei bastante de fazer, e que me ajuda bastante também a desenvolver a minha articulação e a minha coluna de ar. A CIDADE NO BRASIL 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 E assim termina o meu aquecimento barra rotina de manutenção e desenvolvimento diária. Como puderam ver, realmente assente em alguns princípios básicos do trompeto, como a respiração, ou que seja antes ainda um pouco o aquecimento muscular e relaxamento muscular, que também é muito importante. A respiração, que é muito, muito, muito importante, muitíssimo importante. Depois exercícios com vocal, portanto o bending, que me ajuda a focar o meu som e a começar o dia de uma forma muito relaxada também. Depois os exercícios de airflow, para estabelecer a coluna de ar de uma forma natural, relaxada, esvaziar até ao fim o ar que inspiramos. A partir daqui, portanto, exercícios um pouco por todo o registro, como puderam ver, de forma cromática, diatónica e em arpejo. Depois, flexibilidade, que é outra das áreas importantíssimas também no trompete. E, obviamente, articulação e staccatos duplos e triplos. Assim termina o meu dia, a minha rotina, aliás, não termina o dia, termina a rotina. É uma rotina que leva sensibilmente uma hora a fazer. Portanto, quem quiser experimentar, esteja à vontade. Esta é uma rotina que funciona para mim. Haverá muitas mais. Já tivemos aqui, ao longo do confinamento, muita gente a dizer a mesma coisa de formas diferentes. Lá está, cada um adapta a si da forma que melhor se sente, que mais confortável se sente. Termina-se o meu dia. A partir daqui descanso sempre um pouco, para depois fazer, preparar tudo aquilo que tiver que preparar. Portanto, o programa de orquestra, o repertório solo, etc. Mais uma vez, obrigado a Miquel Faustino pelo convite. Um abraço a todos. Espero que vos seja útil este vídeo e vemo-nos por aí. Obrigado e saúde!